A gente vai pra lá, porque essa notícia é pra lá que a gente vai. A gente vai atualizar vocês com as últimas informações, ao vivo, com a repórter Maria Maciel. Ela está, gente, lá no bairro do Pinheiro, mas é bom deixar claro, ela está em um ponto seguro, tá? Toda a nossa equipe é um ponto seguro, inclusive é uma área marcada, limitada pela defesa civil. Maria, é com você agora, ao vivo. Qual é a situação de momento por aí, no bairro do Pinheiro, especialmente nesse local seguro, de onde você fala agora, com você. Olá Douglas, pois é, a gente está novamente aqui nesse ponto, trazendo essas informações e mostrando, né, em tempo real aqui com as imagens do drone, como é que está a situação ali na área da mina. Mas antes da gente seguir pra área ali da mina, a gente percebeu, né, as imagens captaram aí uma movimentação, que ontem, por exemplo, a gente não tinha avistado, movimentação de pessoas e também de veículos, nessa área ali próxima, onde tem aquele paredão de terra. Então, essa movimentação, que até então não havia, né, a gente não sabe, se trata provavelmente de funcionários da própria Braskem, que estão nesse local, agora o motivo não se sabe. Mas essa movimentação, ela causa uma estranheza, né, porque não havia até pelo menos ontem, né, nesta segunda-feira. A gente vê agora as imagens, a gente segue então agora as imagens pra área da mina, né, próxima à lagoa, né, e a gente vai mostrar, saber como é que está, né, se tem essa movimentação que foi registrada logo cedo. A gente vê aqui, olha, essa movimentação aqui de pessoas, e a gente vai agora pra um pouquinho tentar se aproximar mais da área da mina e ali da lagoa, pra ver se existe essa movimentação que foi registrada na manhã de hoje, como se fosse um redemoinho, né, algumas ondas. Mas o que chama a atenção nesse momento é essa movimentação mesmo, de pessoas e veículos nessa área ali, onde tem esse paredão de terra. Essa movimentação a gente não tinha registrado até então, então essa é a situação atual que a gente vê nesse momento. Vamos seguir então agora pra mais próximo ali da lagoa, é essa movimentação que foi registrada hoje lá por volta das 6h40 da manhã, né, pelo jeito não é algo contínuo, foi registrado naquele momento, agora a gente vê que já não tem mais esse redemoinho, né, pelo menos a gente não percebe essa movimentação como aconteceu na manhã desta terça-feira. Ali na área da lagoa, né, onde houve o rompimento, não há movimentação, a gente não vê nenhum barco, nada ali, somente a água, mas sem movimentação, sem ondas, sem redemoinhos, né, mostrando que esse movimento, né, como o próprio especialista disse, e o próprio Abelardo, é algo que pode acontecer, deve acontecer ainda, mas pelo que a gente tá vendo aqui, não é algo contínuo. Então, pode parar, ocorre então essa entrada da água na lagoa, depois para e depois pode voltar novamente a essa movimentação. Nesse momento agora, a situação é essa, né, a gente não vê nenhuma movimentação na lagoa, a gente vê pelo menos essa estabilização nessa área onde houve o rompimento da mina. Em relação a, até o questionamento, né, do professor, do especialista Gilson, em relação à sinalização, né, sinalização por meio de boias ali na região da lagoa, justamente para evitar que as pessoas, seus pescadores se aproximem dessa região, porque ainda há o risco, há o perigo. A nossa produção entrou em contato com a capitania dos portos, mas até agora a gente não teve a resposta. Para saber se serão colocadas essas boias de sinalização ou outros equipamentos que possam, de forma clara e visível, né, avisar esses pescadores que não pode se aproximar, que existe uma área delimitada. Por enquanto, existe só mesmo essa recomendação para não chegar perto, mas não existe essa delimitação visual. E é isso que a gente tá aguardando, né, essa resposta por meio da capitania dos portos, para saber se isso vai acontecer ou não. Como o próprio professor explicou também, isso é um movimento, é um processo. Então, durante esse processo, a gente pode verificar diversas outras situações. É por isso que a gente também acompanha, tá fazendo esse monitoramento, trazendo para você que tá em casa essas imagens em tempo real, imagens ao vivo, ali da lagoa, onde aconteceu o rompimento da mina 18. A gente acompanhando sempre, procurando trazer, para que as pessoas possam enxergar, visualizar também o que tá acontecendo. E é esse o nosso papel, né, Douglas? Valeu, Maria. Muito obrigado. Show, a informação é essa, olha só. Olha a movimentação, tem imagens ao vivo lá, tem pessoas andando, tinha um carro na hora que você tava falando ao vivo, ou seja, o risco de alerta continua, mas a gente já vê algo diferente que a gente não via nos últimos dias, pelo menos até ontem. É essa movimentação, né, imagens ao vivo do Charles Northrup, tá aí, em cima da notícia, trazendo tudo agora, ao vivo, gente. Meio dia e sete. Charles, vai mais, olha aí, olha as pessoas aí, ó. Era isso que eu ia pedir agora, mostrar as pessoas. A gente não tinha ninguém antes nessa área, agora a gente já observa. Outra pessoa vindo, quando a Maria tava ao vivo, eu vi um carro, acho que era uma caminhonete se movimentando, e a Maria falando e a gente mostrando, né. E agora a gente vê aí, tela cheia, o Charles mostrando pra gente, tem essas pessoas trabalhando, quem são essas pessoas, são da mineradora, são da defesa civil, eu acho que é da mineradora, porque aquela cor do colete, né, não tem nada a ver, a nossa produção tá tentando entrar em contato e vai entrar em contato pra saber quem são essas pessoas, tá liberado já o movimento por aí, entrada e saída, de que pessoas? Se a gente sabe que se é a lagoa, também, ainda não pode pescadores trabalharem, claro, a gente entende que o risco é um absurdo, mas olha só, tem gente trabalhando, imagens agora ao vivo, tá? Meio dia e sete, Charles, é ao vivo, sai daí, vai pra mina, Charles, por favor, ele me escuta, eu acho que ele vai me ouvir, ele vai sair e vai abrindo e vai pra mina. É o Charles Leandro Trump trazendo pra gente aí, todas as informações agora ao vivo. Hoje pela manhã, teve essa movimentação atípica, olha só, indo pra lagoa, ao vivo aqui, tá gente? É o show de jornalismo do Fique Alerta, do PS Com, pra você não perder absolutamente nada. Olha só a região da mina e a região de hoje, lá do Redemoinho na Lagoa, foi basicamente aqui, nesse trecho, onde a gente tá mostrando agora. Segundo o professor, algo normal, a Defesa Civil também, a acomodação. E são fenômenos que podem continuar acontecendo nessa região da mina 18. É bom lembrar que só tem a mina 18, tem a mina 18 e outras 34, são 35. Algumas já passaram pelo processo de fechamento e outras estavam no processo, foram paralisadas, paralisados esses trabalhos de fechamento, porque a mina 18 tomou, roubou a cena e chamou toda a atenção. Imagens ao vivo aí, qualquer novidade a gente traz e a gente quer saber quem são essas pessoas que estão aí pertinho da mina 18. Um pouquinho mais pra cá, olha a Lagoa e o Charles agora vai voltando e mostrando as pessoas trabalhando lá. Quem são esses homens? O que é que eles estão fazendo? Que autorização é essa? Defesa Civil sabe disso? Municipal, que é quem coordena tudo, é o que a gente precisa saber. A gente mostrou agora e a Maria flagrou bem e a gente continua mostrando aqui, ó. Ó, dois carros e tem gente aqui andando nesse trecho, nessa região. Qualquer novidade, quem são essas pessoas? A produção está correndo atrás, vai apurar, ligando pra quem deve e qualquer novidade a gente traz aqui pra você no Fique Alerta. Muito obrigado, Charles, pelas imagens, Maria também aí com um trabalho brilhante numa área segura, reportando pra você que está em casa, no trabalho em Maceió, no interior, todas as informações.